Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, isso tudo bem. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina com a mamãe. Hoje foi dia de levar a mamãe ao supermercado. Eu já falei que a mamãe não gosta que ninguém faz compras para ela. Tem que ser ela mesma. E quando chega em algum local lá que tiver que pegar alguma coisa, se você tiver que dar uma sugestão, ela larga tudo para lá e não leva nada. Então, sempre ela tem que ficar sendo acompanhada de longe. Não pode tocar em nada daquilo que ela tem plano de fazer. Então, tá bom? Mas eu quero mandar um salve para o garoto que trabalha lá, o Kaislan. Gente boa, um menino muito atencioso, que vocês vão ver aí. E aí A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado de ver a minha rotina E eu não trago mais vezes a mãe aqui porque ela não gosta Ela vira a cara para o outro lado Ela retorce todo, põe até a mão na frente para ninguém ver Eu não gosto disso, fico com raiva, ela fala assim Então vai para lá, me deixa quieta Então para evitar esses problemas eu acompanho de longe De forma que ela nem perceba que eu estou gravando Mas eu continuo ainda pedindo a vocês que não se esqueçam De deixar o like, de deixar o joinha, se inscrever no canal Compartilhar e não deixar de ativar o sininho Porque é muito importante para que o YouTube entenda Que vocês estão gostando do meu conteúdo Fiquem com Deus e fiquem na paz Até!